E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.J. Spawn, e vamos que vamos pra mais uma aventura. Voltei pra cá, a vendedora daqui sumiu. A Isolda tá aqui. Você matou todas as vendedoras sozinhas? Ah, ele é o irmão do outro cara. Ah, foi anos, mas eu ganhei meu caminho até o top. Eu adoro o Chilferro Farm, você vê. Um negócio muito sucessivo, obviamente. Feia pra caramba essa mulher, hein? A vida é suficiente e dura com os homens. Eu odeio o Bard. Todo mundo odeia ele. Alguém lhe causando problemas? O Mikael está pedindo por uma pedra contra a sua cabeça, como ele continua a falar sobre mim. Eu ouvi ele pôr com o Bannard Mare, dizendo que ele vai me conquistar como um verdadeiro Nord que conquistar qualquer espécie. Se você quiser tentar, vá em frente. Eu não acho que nada vai passar por aquela espécie de sua espécie. Eu não tenho ideia. A maioria dos homens do Whiterun propostaram para mim. Alguns foram até single. Eles nunca entenderão. O que você tem pra vender é a minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Nós temos o Guilherme. Vamos tomar as comidas dela. Muito barato. Obrigado por o negócio. Eu tenho certeza que eles gostariam de fazer o que os homens e os homens. Há muitas pessoas aqui para segurar seu vendedor, minha filha. Você nunca teveu razão para lidar com esses homens. Você nunca teveu suficiente para lidar com esses homens. Quase de corte. Fique-se! Você tem pra vender. Você tem um pouco disso. Você tem uma coisa. Mais comida Vou ver o que dá pra fazer de comida com isso aqui Como vocês sabem que eles estão mentindo? Não é fácil discutir aqui Por favor, se você realmente deseja te ajudar, me encontre em casa Eu vou te contar toda a história Olha, esse é o começo da história dos ferreiros Olha, tem muita gente falando acima de mim Olha, minha filhinha, tava correndo aqui Pensei que ela ia fazer flexão Peraí Tá vendo? Comprei algumas coisas e já vai dar pra fazer bastante comida É como tem uma habilidade, né, de cozinheiro Isso é interessante Faizão assado Vai fazer suas tarefas Ficou triste que eu mandei ela lá fora? Uma ação verde Vou ficar feliz Esse... Esse dom da... 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 Sei lá o que que aparece pra mim de vez em quando Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Claro, onde você quer jogar? Vamos brincar de esconde-esconde Vamos jogar de pega-pega Ok, você é isso Por favor... Você é muito lento Eu trabalho com a Belethore Na GENERAL GOODS Você não pode me pegar Você parece cansado, amigo Ela não pode me pegar Ela não pode me pegar Ela não vai me pegar realmente Olhe o que você está fazendo Olhe o que você está fazendo Você não pode me pegar 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 Você sabe que existem frutas que realmente crescem melhor no clube? Você é muito lento Uma coisa da montanha Eu tenho certeza que isso é algo que você precisa Cuidado Eu não quero ser Eu estou muito ocupada para falar agora Você não pode me pegar Será que não acaba nunca? Completou Eu estou... Uma dela ia fazer as tarefas dela Ah, tem outras crianças brincando também Vamos lá Tem uma missão que é sobre a árvore Daqui Vou até... Aquele print bonito Jogo bonito Jogo bonito, print bonito Dânica Primavera pura É uma desculpa, não é? Eu ouvi que alguma coisa aconteceu com a árvore no templo Você é uma sargedutista de Kinaret? De verdade O templo aqui na cidade é a minha charge As bênçãos divinas Não há dúvidas ajudaram a fazer o Whiteran Uma cidade próspera e próspera Depois de tudo É ela que traz a chuva para nossas árvores E o vento feliz nos dias de árvores Revolta do Stormcork tem afetado os seus deveres? Um pouco, sim A primeira vez eu vi uma coisa distante Ouviu apenas no discurso idêntico dos guardados e traidores Quando os soldados começaram a voltar da batalha Eu fiz o que eu puder para ajudá-los Quando mais dos mortos e mortos vieram ao templo O meu trabalho como curador Deveu mais importante do que as minhas ferramentas As minhas ferramentas Eu desejo apenas um fim Para a luta Assim que eu puder ao templo mais uma vez Eu vi que alguma coisa aconteceu com a árvore do templo Vamos falar sobre a quest E o Gergrim? E o Gergrim? Puta, eu lembro dessa missão Essa missão é foda, hein? Tem alguma maneira de reviver essa árvore? Eu pensei sobre isso As árvore como essas não morrem Eles só morrem Eu acho que se tivéssemos algum de essa árvore da árvore Nós poderíamos acordar sua criança Mas mesmo que você pudesse chegar ao Eldrigh Você não poderia acertá-lo Não com nenhum metal normal Não com nenhum metal É chamado Nettelbane Os cachorros me terrifiquem Ou eu iria por isso mesmo Vou pegar a maldição das urtigas para você O seu espírito é forte O vento de Kinnaret vai guiar o seu caminho Está construído em um cachorro chamado Orphan Rock Maravilha Precisa dessa Nettelbane para perfurar a árvore Aqui tem quest pra caramba nessa cidade Eu ainda não vi nem metade dessas casas Tem os companions Ali atrás Tem a Skyforge Acho que é uma das forges mais fodidas aqui Depois que eu tenho acesso a ela Eu começo a forjar as coisas aqui Eu lembro que ela tem Ah, eu já posso forjar ela a qualquer momento Só que eu lembro que ela tinha um efeito maior do que as outras Tem umas missões com ele também Esse cara é o cara mais foda dos Green Men Dos Crinacinza Dos Crinacinza em tradução O cara é um barco que partiu de cima da casa Mas é isso ai Vou fazer essa missão Que a mulher me deu Não vou ficar acumulando muitos Não vou ficar acumulando muitos Ah, tem essa missão também da Frile Mas eu não vou fazer agora não Vou fazer essas de fora ainda Com a cidade Ah, vou falar com o Mikael Sobre a Carlota Com a cidade Não vou ficar afastando É isso ai De poder arrasse você precisa deixar a carlota valentinha em paz ela não é sua pare com essa bobagem talvez possamos chegar a um acordo deixe-a em paz ou sofrer as consequências ela não é sua pare com essa bobagem eu acho que eu não queria ninguém pensar que eu não poderia lidar com uma Norde na minha honra, eu não vou arrumar a carlota mais de novo você quer um advogado, homens, 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 homens? eu passei muito tempo no mercado, para que eu pudesse achar um vegetal realmente? você convidou aquele jogador de loot para me parar? eu vou agradecer os deuses, mas eu me sinto por agradecer a você você é uma moeda para sua ajuda cara, ela me deu 600 de ouro para fazer isso, 600 de ouro aí as vezes eu vou lá, mato um gigante e ganho 100 de ouro velho, nossa cara, valeu e muito a pena vamos lá, aonde que eu vou ter que ir agora? essa missão aí que eu peguei é bem grande, viu? pelo menos que eu lembro, era meio difícil essa missão de pegar esse Nathlebane e depois ir lá naquela árvore lá eu lembro que lá tinha uns Ents, tinha uns bagulho foda de matar deixa eu ver se eu liguei a Quest ela não estava ligada não sei porquê, mas eu acho que por causa de uma tela grande eu não consigo, da tela como é grande, não consigo achar quando tem um objetivo marcado acho eu tem um local de urso aqui perto também eu coloquei uma magia nesse escudo pronto, o tempo já montou totalmente deixa eu ver aqui só para marcar esse local a caverna para cá acho que é um lugar bem do mundo parece que são cavalos acampamento do Storkcloaks acampamento do Storkcloaks uns cavalos diferentes eu vou falar com eles, porque eles são tudo do Storkcloaks é como se eu já tivesse falado com ele eu acho que as perguntas eu já conheço a resposta eu acho que as perguntas eu já conheço a resposta eu acho que não vou explorar muito isso aqui não que esses acampamentos costumam ter nada sempre tem pessoas machucadas sempre tem pessoas machucadas as coisas de sempre bom, vou para o meu destino não tem um jeito fácil de eu descer isso aqui não não tem um jeito Não sei se tinha mais alguém aqui. Ah, são bruxas normais, não são bruxas. Arpias. Não, é uma bruxa arpia isso aqui. Ah, é uma bruxa arpia isso aqui. Não entendo, não entendo. Acho que ela vai se tornar uma bruxa daquelas lá, feia pra caramba. Combina. Quenta. O que é isso? Maldição das urtigas! Nathlebane! Olha um Ant! Um spring gun aliás! Vamos lá! 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 Eu joguei fora cara! Ferrando eu jogo isso aqui fora! Vamos lá! Tem nada aqui! Esqueleto! Tem um pouco de ouro! De resto era só bruxo! Vamos lá! Cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não gosto desses caras! Olha! Os guarda-ven! Oh, caramba, eu to defendendo bem ainda. Uma coisa que eu lembro é que você pode adotar duas crianças nesse jogo. Vou guardar os minerais que eu achei. Algumas coisas que eu simplesmente tenho que jogar fora. Eu vou guardar. Amém. Acho que não tem uma arma para guardar. Ah, tem um arco de cristal. Aproveitar que eu estou aqui dormindo. Estou dizendo que. Então a sua vida quer dizer. wrote były três forças aos pernos. Acho que estão uma olhada anos para barriga fazendo meu corpo. H punch. Muito melhor 그러ção para você. Eu quero muito matar esses caras. Tem alguns bons pedaços. Você quer proteger você? Ou lidar com algum dano? Não esqueça de ver se você precisa de alguma coisa. Eu trabalho com a minha mãe para vender frutos e vegetais. É divertido mostrando. E agora eu entrego para a moça. Cadê? Ela não está aqui. Ela está dentro do santuário. Deixa eu ver a benção de Dibela que eu tenho. Ah, isso aqui que eu ganhei de dar presente para a minha filha. Amor paterno. O nome que aparece aqui em cima é diferente do nome que aparece aqui. As poções tem efeitos curativos e recuperam 25% mais da saúde durante 8 horas. Interessante. E eu me matando de procurar e não achava. Vamos lá. Então, você tem que voltar a Nettlebane de volta desses filhos rádios ainda? Oh, eu... Eu, honestamente, não esperava que você vier. Claro que eu estou feliz que você fez. Agora... Eu não realmente quero tocar essa coisa, mas... Você acha que você pode lidar com os próximos passos? O que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Você pode usar o Nettlebane para retirar algum de seus sacos. Maravilha. Espera aí a seiva da arma. Por que precisamos do Nettlebane? O que precisamos do Nettlebane? Eles fizeram a arma forte contra o mundo natural. É a única coisa que eu até ouvi ouviu que poderia cortar o Nettlebane. Coloque-o nao, dê-lo uma tida e o material vai deixar de novo. O que é isso? Pronto, já iniciou mais outra coisa Posso ajudá-lo? Qual é o lugar que eles traduz, qual é o lugar que eles não traduz Eu prefiro não ter companhia agora Você é bem-vindo, se quiser acompanhar Obrigado pela sua gentilidade Está muito mais para o santuário? Deixa eu usar a magia de Restauração Deixa eu testar um negócio Curativas Essas pessoas estão doentes Acho que Acolha do Jesse Obrigado A dor já se desfaz Sim Sim Você tem o fim do gelo? Sim Minha Amor paterno Pedra do Amante O que é o santuário? O que é o santuário? O que é o santuário? Cadê a benção? Onde está a benção? Não fica mostrando a benção Que gratuito O que é que será que eu ganhei nessa benção ai? Lure, garote Que poderá de sagte O que é o santuário? Estou indo. Aeidre está aeidre. Vai dar uma olhada por cima, nos livros. Você também não conhece. Oxi. Está fechado, eu não consigo abrir. Só abrir ali não dá nada, então estou de boa. Vamos lá. Aproveitei e já estou explorando mais um local. Você está casado? Você olha o tipo. Aqui você está falando com uma casada. Por que? Cadê? O lugar que apareceu no mapa. Ainda não descobri esse local. Vou ver até aqui então. Parece um lugar seguro. Por isso que eu não fiz as missões de W2R1 quando comecei o jogo. Por que ela quer me mandar para uns lugares assim. Quando comecei o jogo na outra vez. Eu peguei essa missão. Aí eu vim passando por aqui e tal, tal. Aí cheguei aqui. Aí tinha esse dragão. Que tem base aqui. Que eu já até destruí ele. E tinha um outro dragão aleatório. Que apareceu aqui. Eu tive que enfrentar dois dragões. Eu morri milhares de vezes. Depois eu não consegui fugir. E entrar num local lá. E escapar. Aí foi foda. Mas é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo por favor daquele like favorito. Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal. Se inscrevam. Curtar nossa página no facebook falando de dragão. Curtar nossa página no facebook. Não dá. Vou ter que enfrentar o dragão. Vou enfrentar ele em off né. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo por favor. Daquele like favorito. Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal. Se inscrevam. Curtam nossa página no facebook. E no sigo no twitter. Até mais. Valeu e abraço.